E sinta-me, garota você vai só me usar Ache se eu tenho aqui, hoje a noite eu só quero me dopar Aqueça tudo que você me disse, corte seu pulso como você fez Na minha cidade todo me odeio, não tô nem a ilha onde ela te fudeu Sou o irmão gótico do Xanay, e tomei mais um cair pra trás Misturando tudo eu percebi que tanto faz, e eu não quero sentir nada mais Como que você quer que eu te ajude, garota? Ultimamente eu mesmo nem posso não me ajudar Fazer na chuva eu tô vendo a vida toda, eu sei que isso me mata Little bitch a culpa foi você, geral de lá vendo você morrer Sangue na minha mão eu deixo só escorrer, garota eu vai me dizer pra você correr Você quem decidiu ficar aqui Então sinta-me, garota você vai só me usar Ache se eu tenho aqui, hoje a noite eu só quero me dopar Esqueça tudo que você me disse, corte seu pulso como você fez Na minha cidade todo me odeio, não tô nem a ilha onde ela te fudeu Eu sou o irmão gótico do Xanay, e tomei mais um cair pra trás Misturando tudo eu percebi que tanto faz, e eu não quero sentir nada mais Como que você quer que eu te ajude, garota? Ultimamente eu mesmo nem posso não me ajudar Fazer na chuva eu tô vendo a vida toda, eu sei que isso me mata Little bitch a culpa foi você, literal de lá vendo você morrer Sangue na minha mão eu deixo só escorrer, garota eu vai me dizer pra você correr Você quem decidiu ficar aqui Eu tô acrustando tudo eu tenho aqui para mim pra você Tu vim meu atlining田